Chega pra cá que a gente vai falar sobre um assunto muito legal, gente. Na verdade, é de uma adversidade que a gente conseguiu transformar num assunto muito bacana. Eu tô aqui com o Rodrigo França, que é jornalista do Instituto Ayrton Senna. Seja bem-vindo ao Revista, tudo bem? Vamos conversar sobre isso? Roda a vinheta. É amanhã, né? Amanhã vai ser realizado. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. O pessoal do Instituto Ayrton Senna pensou esse evento. Vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter um evento dessa magnitude. São 25 anos sem o Ayrton, né? E como você falou, o dia 1º de maio, é claro, é uma data que ficou marcada por uma tragédia que aconteceu com o Ayrton. Mas a gente quer, no Instituto Ayrton Senna, celebrar o legado do que ele deixou, né? A parte da educação, que o Instituto faz um trabalho incrível, com 26 milhões de crianças já foram atendidas pelos programas educacionais nesses 25 anos. E agora a gente vai ter um dia especial com o Máquilar em Senna, vai andar uma volta lá, mais de 250 por hora no autódromo. Que incrível! Vai ter corrida de kart, corrida a pé na pista. Então, um dia especial para celebrar a imagem do Ayrton Senna, né? E que todo mundo, né? Acho que todos eu, você, todo o pessoal que está assistindo, sabe que foi o grande ídolo brasileiro. Foi e continua sendo, né? Porque legado é o que você falou, é uma coisa que fica. É uma marca que ele deixou, né? Exatamente. Com tudo que ele construiu, com os exemplos que ele deu. Até hoje eu assisto documentários a respeito do Ayrton Senna e tiro o chapéu para a forma como ele encarava situações, a inteligência emocional que ele tinha para sair das situações mais difíceis, porque esse meio realmente não é fácil, o meio que ele viveu, né? É verdade. E acho que esse aprendizado também, o ensinamento que ele deixa é fantástico, né? E você sabe que eu entrevisto, eu cubro o Fórmula 1, eu faço algumas corridas também aqui no Brasil. E os pilotos, até gente que não viu o Senna correr, pilotos de 15 anos, 18 anos, me contam que assistem o documentário do Senna, igual você está falando, antes de uma grande decisão, antes de uma corrida, uma prova importante, para realmente ter essa inspiração desses valores, né? Da garra, da determinação, da superação. Então é muito bacana mesmo. E isso era dele mesmo, né? Era nato. Nato, e até hoje, toda vez que eu vou numa corrida de Fórmula 1, estive agora na abertura da Fórmula 1 na Austrália, os estrangeiros, quando você vai falar de Ayrton Senna, eles param e mostram toda a admiração 25 anos depois. Então é uma coisa que o Brasil tem que se orgulhar muito, viu? Porque ter um piloto como o Ayrton Senna, e que levantava a bandeira do Brasil, né? Com muito orgulho, então isso nos enche de honra também. É, uma pena que nos deixou tão jovens, né? Verdade, com certeza. Eu tenho essa sensação de que ele tinha muito ainda o que oferecer para a gente, né? Em termos de exemplo, e deixar mais legado ainda. Mas o importante é que mesmo 25 anos depois, o Instituto Ayrton Senna continua fazendo bem para muita gente, né? Incluindo muita gente nos seus trabalhos. E eu quero saber, dentro do Seradei, além das atividades esportivas, a gente vai ter contato com materiais que eram dele? Sim, isso é muito bacana, porque a gente vai ter pela primeira vez também a exposição de itens inéditos. Então, quem está assistindo a gente aí, quer ver um troféu do Ayrton Senna, quer ver um capacete original. O capacete original tem, assim, muitos poucos no mundo, porque é o capacete que o Ayrton realmente utilizou dentro de um carro de Fórmula 1, numa vitória. Então, imagina, é uma peça única, uma peça de museu mesmo. E vai estar lá em exposição em Interlagos. Vai ter os troféus que ele ganhou aqui no GP Brasil, no Japão, em várias corridas em Mônaco também. E vai ter o kart que ele guiou quando ele era criança. Vai ter uma exposição, uma abertura de exposição só para os fãs de esculturas, peças que eles fizeram em homenagem ao Senna. Então, é realmente imperdível. Muito bom. Como é que faz para a gente participar, então? Bom, quem quiser tem que correr, porque já está quase esgotando os ingressos. É, graças a Deus, está todo mundo aí querendo fazer essa celebração. Se você for no Google, digitar ingresso Senna Day, já aparece o primeiro link. E também no senadei.com.br. Quem quiser tem todas as informações lá e vai ser bem legal. É um dia muito especial. E imperdível, o pessoal da Gazeta também já falou que vai estar lá. Então, a gente vai trazer a cobertura depois para vocês. Tá certo. Obrigada pela presença aqui, por esse recado muito importante. Então, você quer saber mais? Acesse senadei.com.br e participe. Amanhã os ingressos estão acabando, hein? Rodrigo França, jornalista do Instituto Ayrton Senna. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado mesmo. Até a próxima, viu? Muito bom.